E também hoje em Brasília, a presidenta Dilma participou de uma cerimônia em comemoração ao Dia do Aviador e da Aeronáutica, celebrados este mês. No evento, militares e civis receberam a ordem ao mérito aeronáutico. Uma apresentação da banda militar e sobrevoos de aeronaves marcaram a comemoração do Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Na base aérea de Brasília, nesta quarta-feira, 190 militares e civis receberam a ordem ao mérito aeronáutico, dividida em 5 graus. Recebem a medalha pessoas que se destacam pelos serviços prestados ao país. Na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff homenageou os presidentes da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, ministros, governadores e deputados federais.